O Tadeu já trabalha com a base há muito tempo. É isso aí, né? Isso aí é a última pincelada que a gente dá, né? Durante a semana a gente já conversa com eles no treino, mas sabe como é que é essa gurizada, né? Às vezes vem pro campo meio que dispersa, né? Sábado de manhã ainda. Mas as últimas palavras foram dadas, agora a minha parte foi feita, agora é com eles, né? É um dos cabeças do campeonato. Não é só treinador, é organizador. Soltou a fita que demarca o campo, tá ele lá correndo atrás pra resolver o problema. Assim como o Reginaldo, figura emblemática da Pama, no futsal. Quem tá no futsal, que tá sempre travando, tá sempre com aderência, aqui é como jogar num sabão. Mas é mais pra eles se divertirem também, pra modificar um pouquinho a rotina de trabalho deles, de futsal, pro suíço, que eles gostam, eles adoram jogar o suíço também. Aqui também temos algumas figuras que não são tão conhecidas do grande público, mas que são importantíssimas nesse processo de transição no gramado. Na verdade, treinam uma semana toda. A gente treina muito o trabalho tático, muito o trabalho técnico, dentro daquilo que eles jogam, que é a bola rodada, fazer a bola rodar. E hoje acaba tendo essa ansiedade, entende? Então, nos dois primeiros jogos a gente não foi assim. Não sei se é ansiedade para o jogo de amanhã, que a gente vai ter um bom jogo amanhã da liga, e acaba tendo essa ansiedade. Mas não é o jogo que a gente treina, só que faz parte, né? A formação é essa mesmo, é assim. Então você precisa trabalhar diariamente isso. E o que falar do Fabiano? O homem não para quieto. Não, é muito tenso, é nervoso, ainda a gente é... Já da italiana, né? Daí não consegue ficar parado, mas tá bom o jogo. Esse primeiro campeonato que estamos disputando agora com eles, estamos jogando com a equipe que é líder do campeonato, nós temos o vice-líder, mas vamos ali, vamos ver se buscamos a vitória no segundo tempo. Ele só deu uma sossegada quando o Hugo empatou o jogo com esse belo gol. Foi bom, né? Empatar o jogo com uma 1, né? Tá bom, né? Agora vamos tentar a virada agora. Independente da competição, da base ao adulto, sempre tem alguém de olho, filmando. E o Francis, que é conhecidíssimo, ele comanda a IAFA, ex-jogador, treinador, também de vez em quando vira cameraman, registrando tudo. Quem sabe algum moleque arrebente e chame a atenção de um grande clube. Exatamente, né? Nós temos várias experiências, né? Já de vídeos montados através dos jogos de competições, né? Atletas foram encaminhados a clubes, né? Um exemplo desse que o João, né? Felipe, ele está sendo monitorado pelo Figueirense, deve nos próximos dias fazer a avaliação do Figueirense. E mandamos o material dele através do João Vítor, do Boca Juniors, ali para a Itália. E tem com grandes possibilidades, dos pessoal da Itália, né? Ele ter a possibilidade de ir para a Itália fazer a avaliação em clubes italianos. E dentro dessa perspectiva, imagina como ficam os pais. O Jair é pai do Gustavo, goleiro de 14 anos, 1,80 de altura, que começou a jogar futebol em outubro do ano passado. Está o coração meio apertado, né? Porque sempre fica aquela pressão de ver o filho jogar bem. E às vezes tem aquelas falhas de começo de carreira. Então preocupa um pouco, mas dá para aguentar um pouco. O Gustavo está sendo lapidado. Nessa fase, todo menino precisa de orientação. Só que por conta do seu biotipo, já está fazendo testes no Metropolitano. É assim que caminha a bola. É um parque da dura? Dá, dá dura. Porque se quer ser alguma coisa na vida, a dura tem que chegar, né? Em qualquer situação. Seja em casa, seja no futebol, tem que ter a dura sempre para estar com o pé firme no chão.